Garantes do Oeste proibido. Uma trompa carja. Vai ser o aviso de que a embaixada vai começar. Beleza, preciso achar quem tá no comando. Mas posso reabastecer no meu depósito. E pode valer a pena dar uma olhada por aí. Ah, Salvador, me diga, por acaso você tá tentando entrar na terra de ninguém? Talvez. Por que pergunta? Ah, bem, pra ser direto, tem um tesouro no Oeste. Sucata e metal antigo, sem dor. E eu tenho um bando de coletores fortes que conhecem bem o lugar. Você não tem medo dos Tenex? Tenho pavor, mas eu toco a maioria dos negócios na terra de ninguém. Território neutro, coisa e tal. Ocásia é nosso porto de entrada. Quando não fecham as portas pra embaixadas, eu esperava que a sua chegada pudesse significar a abertura. Eu tenho negócios a fazer, afinal... Quero tanto quanto você quer, embaixada aconteça. Acredite, eu tô tentando. Bom saber. Não esquece da gente. Se você conseguir abrir caminho, nosso acampamento principal fica logo depois de Ocásia. Compramos qualquer sucata sua. E se você quiser alguma peça de máquina, nós temos as melhores do Oeste. Eu garanto. Tá bom. Talvez depois, então. É se você, por acaso, conseguir abrir aqueles portões... Então eu não sou a única querendo que os portões sejam abertos. É o Eren de Ali. Pelo visto, já bebeu demais. Senhores. Essa é a nossa deixa. Tentando espairecer? Ah, se o mundo for acabar, eu não quero estar sóbrio. Deixa eu ver. Tá com pressa, não é? Então diga logo o que quer. O que sabe sobre a Embaixada? Não muito. Só que o Avai te quer muito o que aconteça. Ele tá decidido a fazer as pazes com os Tenex. Mas pelo que eu vi, eles não são muito bons pra esse negócio de diplomacia. Eles falam com lâminas e flechas. Se estiver indo até eles, é bom se preparar. O caldo pode entornar bem rápido. Vou me lembrar disso. O que sabe sobre esse lugar? Nada de bom. Foi pra onde os Karcha arrastaram os reféns que levaram do Oeste proibido durante os ataques ruros. Os sortudos viraram escravos. O resto foi pra Arena Solar em Meridiana. Pro sacrifício. Sem entender. Os Tenex fizeram questão de destruí-la quando perseguiram os Karcha pelo Oeste. Não dá pra culpá-los. O Avad tá pagando o Sorcerer pra reconstruí-la. Mas podem colocar pedras novas à vontade. O lugar continua sujo de sangue. Eu já vou indo. Tá bom. Vai cuidar das coisas complicadas da Eloy. Só não... some completamente dessa vez. Não prometo. Eu acho que eu tô tentando dizer... se precisar de mim. Eu sei onde te achar. E sóbrio de preferência. Não conta com isso. Toma cuidado, Eloy. Salvador, eu preciso de você. Conover. Ela é salvadora de Meridiana, não sua. Me chame de Eloy. O que você quer? Ninguém mais me escuta. Mas o Eclipse... Eles estão aqui, no vão. Sério, Conover? Foi a Eloy que derrotou eles. Vai chatear ela com essa besteira? Alguns devem ter fugido pro Oeste depois da batalha no pouso. Eu ouvi um dos guardas sair escondido, o Larovic, pra falar com um deles. Eu tentei escutar, mas aí eles me avistaram. E aí o Larovic tentou me matar. Eu... Revidei. Era matar ou morrer. Infelizmente, não tem nenhuma prova sólida que ligue o Larovic ao Eclipse. E já que o Conover não nega que matou o colega soldado, o Nozar condenou ele à morte. E o que te faz pensar que o Larovic se aliou ao Eclipse? Bom, eu tava bem longe pra escutar tudo. Mas eu ouvi os dois dizendo, Eclipse. Não é a alegação mais absurda que eu ouvi, mas chega bem perto. Gritar Eclipse é uma boa maneira de evitar a sentença de morte. Se eu tiver que morrer, que seja. Mas se ignorarmos a ameaça, mais pessoas vão morrer. Conte exatamente o que houve. Outro dia, na troca de turno, alguns invasores entraram pelo portão. Quando alguém percebeu, eles já estavam quase fora do cânion. O Nozar não viu a necessidade de perseguir. Deixa os Tenekth cuidarem deles, ele falou. Nozar não é homem que se distrai. Ele ajustou o cronograma das patrulhas, repreendeu os vigias e o assunto foi esquecido. Só que eu não consegui parar de pensar nisso. Ninguém aqui é descuidado. Ou seja, alguém abriu o portão de propósito. E o Larovic, bom, ele ficava sempre reclamando dos oficiais. Mas nesse caso, ficou calado. E depois do incidente, ele ficou bem... Diferente. Nervoso. Então quando eu ouvi ser escondido do alojamento à noite, eu segui ele. Eu achei ele, discutindo com um estranho. E quando o Larovic falou do Eclipse, eu tentei chegar mais perto, mas... Me ouviram. O estranho saiu correndo e o Larovic me atacou com a faca dele. O instinto entrou em ação. Os vigias ouviram a briga e me acharam ao lado do corpo. O encontro que você viu, você ouviu algo mais sobre o que planejavam? Não. Mas a clareira do encontro fica a leste daqui, do outro lado do rio. Uma dúzia de soldados já vasculhou a área, Conover. Não tem nada lá. Consigo ver o que os outros não veem. Se o Eclipse estiver no vão, vou achá-los. Obrigado, Eloy. Sol ilumine sua busca. Não vai se animando, soldado. Se quer... Não vai se animando,usalémense. Justo eu me atubo.